Oi pessoal, Miami, esse é o Peninha, tudo bem Peninha? Mais uma vez. Que falsidade, né? Se te cumprimentar na frente da câmera só porque nós estamos aqui em Miami, né? Ah, o negócio é o seguinte, ali é a Peninha Shop, dá pra ver, ó. Tá mudando, hein Peninha? Dá uma olhada lá. Esse é o novo visual da loja. Bonito, hein? Esse é o novo visual. Tá mudando. Do dia que você abriu pra hoje, tá muito diferente. É. Vamos falar da posição da loja, onde fica a loja aqui, Miami? Bem em frente a Calu. Bem em frente, vamos fazer uma propaganda pra Calu, né? Não, são amigos. Aí atrás é a Calu, aqui é a Peninha, vamos lá. Vamos lá. Entendeu? Se você conhece a Calu, na cara da Calu é a Peninha Shop. Peninha Shop é a loja nova, né Peninha? É, aqui estamos seis meses. O que você tá achando de Miami pra trabalhar? Muito bom. Bom mesmo? Bom, bom. É ruim trabalhar aqui, né? Muito brasileiro. Tenso, né? O clima é meio tenso. Aliás, eu tava falando outro dia, comentando inclusive isso, né? Com um amigo meu. São Paulo, você trabalha na mesma proporção que você trabalha aqui, mas você trabalha no fim do dia, você tá cansado demais, tá tenso, fumaça. Aqui é mais leve, né? Não tem poluição. Não tem segurança. Não tem problema em segurança. É o único lugar que você consegue usar uma camisa branca duas vezes. Relógio de ouro. Tranquilo. Aqui não tem problema de segurança, não tem problema de poluição. E a gente chega aí, hein? Nós vamos chegar nesse ponto. Vamos entrar aqui na Peninha Shop. Seja bem-vindo, vem aqui. Bom, essa é a Peninha Shop. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dar uma paradinha de um segundo, ó. Vamos fazer uma mágica. Vamos consertar a cor. Tá ruim, né? Um, dois e... Bem, já voltamos com a cor limpa aqui, ó. Bem, tá aí a loja. Peninha, enquanto ele mostra a loja, nós estamos mostrando a loja toda, então. O que que você vende aqui? Vai falando do geral da loja. Vamos deslugar. Na parte de... Na parte de eletrônica... Glory Stephan. Na... Glory Stephan. Tá por dentro, hein? Opa. Na parte de eletrônica tem toda a linha de CD, de... Tem televisão. Televisão. Panasonic com vídeo. Com vídeo. Isso aqui custa quanto uma dessas? É 16 polegadas aqui? Essa televisão? É 20. Ela sai 550 dólares com vídeo. 20 polegadas, 500 e quanto? 50 dólares. Tá, eu vou dando exemplos aqui. Vem cá, vamos dar mais uma volta aqui. Vamos ver, por exemplo... O que mais? Esse vídeo aqui, ó. Esse Panasonic aqui é difícil de achar, não é esse aqui? Esse é o transqualificado para o sistema brasileiro. Tem o Aiva também. Pau e NT. Isso. Quanto tá um desse aí? Como é que chama? J38? 399 dólares. Que modelo que é esse? Hã? Que modelo é esse aí? Esse é o J38. J38. E esse é o Aiva, o modelo também BR para o Brasil. Tá, quanto? Esse aqui, 380 dólares. 380 dólares. O que mais? Bom, Pioneer, você é representante da Pioneer. Eu sou distribuidor da Pioneer aqui, uma das lojas que distribui Pioneer. Tudo que é som para automóvel é com você mesmo? Justo. Eu tenho linha de telefone e tudo. Telefone sem fio, com fio, escambau. Isso aí? Torno de micro-ondas, Ockman. Brinquedo. Esse é um departamento que eu apontei que não existe aqui em downtown. Aliás, deixa eu até dar um recado pessoal lá em São Paulo. Que se vocês quiserem comprar qualquer coisa que vende na Orange Blossom, qualquer coisa da Orange Blossom, você pode comprar aqui no Peninha. Ou seja, em vez de você ir lá na Orange Blossom, que os caras não são brasileiros, trata a gente que nem um bando. Não, grandes amigos meus eles. É, mas eles não tratam bem a gente não. Você vai lá que as coisas eles não gostam muito não. Não. É, preciso falar com eles, não, pela lareira. Mas o que precisar de... Vem aqui com o Peninha, ele vai lá, pega pra você e ele vai sair mais barato. Tadio controle, motor, toda a linha de plástico e modelismo, linha buraco, tudo eu tenho aqui. E tem o catálogo, entrego pra você o que você quiser. Perfume também. Na moral de perfumes. A linha de perfumes tem o... toda, o que você imaginar de perfume nós temos. Qualquer tipo de perfume. Tem, tem a linha nova que é a sensação, que é o Eternity, entende? O que mais? E agora também tem o... montei também a parte de óculos, tem o voarnet, tem as lojas, as Waterman, Mont Blanc. Certo. Entendeu? Tá ok. Bom, vamos fazer o seguinte? Isso aqui o que que é? Só para você dar uma olhada, Davi? Davi, mira o que é isso. É, rádio controle também, né? Aquilo que a gente estava falando, Futaba. É, isso é um rádio Futaba, que o pessoal procura muito quando vem aqui, então já não precisa procurar muito. Certo. Aqui em Downtown, a Peninha Shop é distribuidora. Legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar endereço e telefone do Peninha Shop. Bom, eu estou bem no coração de Downtown. No coração de Downtown. Para dar uma referência, em frente a Calu, em frente a Alô Brasil, que são amigos. Do ladinho do Howard Johnson Hotel. Isso, do Howard Johnson. Bem na esquina. O meu telefone. Teu telefone. 358-2563. Pode chamar depois das oito. E depois tem, se você quiser passar um fax para confirmar o preço. Repete o telefone que eu fiz uma brincadeira, eu distraí o pessoal. Tá bom. O telefone, 358-2563. Certo. E o fax, se quiser saber o preço também, 358-1453. Tá ok, então. E quem vier aqui nas férias, falar que veio pelo Shop Tour, vai receber um presente meu. Um acréscimo de 20% na conta. Brincadeira. O Shop Tour continua agora com mais matéria para você. Voltamos já já.